Música Tantas apreensões de droga como fazem? Não falam boas aulas, senhores jornalistas, como é que a apreensão de droga está fazendo? Nem magistrado do Ministério Público que está hoje a droga conseguiu, muito menos os procuradores-gerais da República. E chega de altura para não contar com o trabalho. Polícia Judiciária, qualquer polícia, a hora que prende droga, ele está a comunicar só ao Ministério Público que não prende droga. Polícia Judiciária não quer prender droga. Ele está a comunicar para o escritório, está a falar com o manhã, dia tal, tal, hora, na operação tal, não prende um produto que não é supi, como é que o policial é droga. Vai ver de quê? É que faze-lhe o teste. Primeiro, ele está a fazer o teste de DIC-12, não está chamando DIC-12. E um aparelho ajustado, que está nessas composições, que está a misturá-lo com farinha, com borbolil, se a cocaína de facto está sem azul. E primeiro, ele está a falar, bom, não é supi com a cocaína. Mas se uma DIC-12 é falível, ele está a falar, bom, não é pera resultado de exame laboratorial. Quem que está guardando droga é a Polícia Judiciária. Quem que está tendo a chave de cofre forte, onde é que a droga está guardada, é o inspetor de Polícia Judiciária. magistrado de Ministério Público, que está hoje a droga com o sujo, papel com o detírio que está chegando a Simão. Ora, quem é que está na Simão, com o detírio de informação, não é perigo de 10, 15, 30, 1 tonelada, magistrado, que está só de acordo com a lei de droga. Então, dispasse aí, fala, bom, um ordenar incineração de remanescente, que está tirando só, máximo, 2 quilos, que 2 quilos também, que está chegando ao Ministério Público. Então, fica guardado na cofre de Polícia Judiciária. magistrado de Ministério Público está hoje a droga só, de aqui, falei, não vai queimado. Suma é normal, procurador-geral está convidado. Procurador-geral também também, que de aqui, está hoje a droga. Ele é barco de incineração e queimado, ele vai, o processo continua. Que 2 quilos, fica até a hora com a sentença transita e julgada. Juiz de julgamento, que também é uma ordem na Polícia Judiciária. Eu falei, é boba, queima aqui 2 quilos. Senhores jornalistas, por isso, eu me avergonha. Ele falou, como é que tem acusações de polícia, inspetor de Polícia Judiciária, como é que não é que não é que não é que não é droga, contra a melhor diretor. Eu falei, senhores jornalistas, para o dia, eu vou desculpar o tamanho de inverdade das pessoas. Eu acho que é o código de presidente do sindicato, contra o Dr. Biay. Mas eu tenho alguém que ensina, na trabalho, na lembra, não tem um processo para fazer carta rogatória. E que sabe como é que a carta rogatória está fazendo? E que sabe? A amiga mostrou como é que a carta rogatória está fazendo. Contra o Nogobis, eu organizei um seminário sobre carta rogatória, o orador e o colega do Dr. Amadie Saoni, ele está na metade de tudo, ele falou, eu aprendi muito bem com o Dr. Biay. Graças ao Dr. Biay. Que aos que não falaram com a amiga nada, a amiga ninguém. A gente conhece na casa, o que é que é a minha? Se tem quem é que é maçado na casa, se tem uma outra viagem, a amiga religiosa não acredita na Deus. Não está falando só de dia antiga. Não sai de delegado para procurador. Tudo o trabalho que é difícil ali no Ministério Público, ele está falando, e até processo de risco de vida. Não está assumindo. Porque se não é processo, ele está atuando com toda a isenção, toda a transparência e toda a humildade para buscar só verdade. E então, o que ele está falando? Ele está correspondendo minimamente à verdade. Que inspetores que fala? Na tempo que o diretor aqui não fala, que diretor que a gente prende nenhuma droga? Doutora Lucinda, tem que prender nenhuma droga. Quem que prende droga, que lança a judiciária? E era Orlando. Mas ninguém está levando a malandriza. Não teve soco, ninguém está levando a malandriza. E a pabia deu um dinheiro para o prendido, e a atenda que a operação, porque a mim tinha um momento, de falar com uma polícia, a cana faz nenhuma busca e apreensão, na casa de cidadão, sem magistrado. Gostou o pabia de quê? Porque eu não sabia como é com manga de 13 anos, vitimado. Porque desconfia, porque eu tenho dinheiro, e está em venta, farinha, e busca só uma parte de droga, e põe riba. E vai com uma, não desconfia com uma droga, só na tal, e está pedindo o Ministério Público, mandado de buscar apreensão. Confiança, de como instituições credíveis, mas está mandado de buscar apreensão. E a gente está chegando para casa, e para diga, e para diga, um som está bem, e bota aqui, que droga falsa, e vira e fala, e olha, que o sangue? que alguém está levando o calabouço, e está ficando há quanto tempo, investigação também fazia, tem que ver como é que ele é canado. E a partir daqui, ele fala bom, a mim é um quanto coronador do observatório, é ali, e que não é fácil. Toda a operação que ele vai, botem que vai com a magistrada. E isso que a consenharmos, aaber e não é uma obsessão, e falarmos com a operação Navara. A minha operação Navara, hoje é um Eggman, a imuanha de receita na casa, a minha casa ali. A minha imuanha, que é na linguagem, se isso que não está falando, uma reforma. A minha imagem torna, que é a formação, mas também... só que a companhia, porque a gente está partilhando com os colegas, para não experiência, a gente está pedindo conselho, Não sei o ponto, o que ele vai fazer? Ele acompanha a operação Navarra e bem. Só que o que a gente tem visto? Ele vai dizer que ele vai entrar naquilo. Ele vai entrar naquilo. Ele falou com o presidente desse sindicato. Ele falou que ele falou para ser candidata, ele pediu. Ele falou, Dr. Biay, eu sou candidata, mas eu sou candidata. Ele falou que ele não sou candidata. Ele falou que ele falou que ele teve uma disposição de direção. Se ele tiver um candidat, ele vai ter um candidato. Se ele tiver um candidato, ele vai ter um candidato. Ele vai ter um candidato de direção. Ele falou, Dr. Ele falou assim, um dos anos atrás, eu não tivemos oportunidade. Ele falou que ele sabe que ele foi candidat. Ele ficou assim e ele responde com o candidato. Ele falou que ele falou que ele fez uma campanha. Ele falou sobre isso porque aquilo foi a campanha. Mas esse primeiro indivíguo, ele falou isso. e ganha só é meu logo nomeado para o diretor nacional de polícia judiciária não sei não fazer formalidade de tomar de posse e curi bem falacu procurador com essa valida altura ah, boa já, que loutro sindicato próprio camistei para não tomar posse alena dificultando, direção antiga camistei para não tomar posse direção de sindicato e de procuradoria marca de anandata a mesma forma de serra, a mesma frontal a mesma frontal direita pra direção vou botar com a marca de anandata de tomar de posse por causa de caldea ou a compreensão disso e que as assembleia geral da direção antiga a mesma coisa que você pode impôsar se pode impôsar ele falou, não, ele falou não, ele falou, eu não falo ele falou, doutor niscuilpado o que é que acontece logo e organizou uma assembleia geral que não me presta conta Não, não tem que prestar conta Não, não tem que prestar conta Se não tem que prestar conta Não sei dizer, não sei, não sei Um ponto ainda Todo o magistrado que o Salinas Sala Pagui levanta dedo, ele não vai dar conta Se levanta dedo, ele não vai dar conta Tudo isso é tudo E aí, Domingos Martins Seu contato com o Dibi Há dez anos atrás de quem tinha direção Quem tinha visto isso, ele não vai dar conta Seu candidato, ele não vai dar conta Seu candidato, ele não vai dar conta Seu contato, ele não vai dar conta Todas as atividades que a gente desenvolve Não vai dar conta nenhuma entidade privada A gente vai dar conta A gente vai dar conta E a gente vai dar conta Contra a direção do sindicato Nós organizamos a primeira Assembleia Geral Primeira conferência do Ministério Público Congresso do Ministério Público Quem é que financiar O governo Através de cada um Não fazia convite, estudo Marca o dente A gente vai falar Eu tento chamar o presidente Para mim de quê? Porque Ele era no presidente do PSEC Na 20 anos Eu falava Contra ele não trabalha Não sabe Na Ministério Não sabe Na PSEC Não sabe Na Guarda Nacional A gente vai trabalhar em 1985 Vou perguntar Que data Qualquer A cidade 85 A gente vai trabalhar Então Cadê eu falar Ali de dinheiro Vou falar Nunca Impedir A gente se for Vai em Portugal Através do novo formador Doutor Espada Niza Que é magistrado Do Ministério Público E faz-se em conta O sindicato português Não vai celebrar Acordo E apontar Doutor Contra o colega magistrado Português Bili Lê-bê-la A audiência Para cada um Então Primeiro Ministro E falaram Bom Nós temos acordo Com nossos colegas De Guiné-Bissau E pedindo formação Mas nós temos Não temos dinheiro Eu falei Porque muitas vezes Gente que dá Bili para mim Da formação E que a gente Estão qualificados E falaram Mas o sindicato Não pode ser qualificados Só pedindo Mas nós temos dificuldade De pagar passagem Para não vir E não estaria Cada um respondeu E falaram Não Esse é que é assunto De sindicato Esse é assunto De Estado A nós Não assumir Bom Marcar só datas Vou comunicar Previamente Eu falaram Mas é pedindo Livros técnicos Não tem no livro Manga dele Mas o que a nossa Não pode fazer Livro T Na barco Na Portugal Na Porto Lá na Portugal Não pode assumir Mas paga transporte Tê ali Não cata de dinheiro E se ela não cata De dinheiro Muito menos Sindicato E magistrado Ministério Público de Inevisão Para não falar Não assumir E mandar um convite Para não bater congresso Para não bater congresso Nosso sindicato Para não bater congresso Na 2012 Não apresentar Cada um E falar não Essa é a sua missão Sindical Essa é a missão De Estado Ele que comprar Governo que comprar O bilhete Governo que comprar O passagem Governo que dar Não perder E dar o dinheiro Para não transportar Livros e notícias Não disse que livro Alandês de livro Tê aos em casa Você não quer botar Que livro Porque eu falei Põe na biblioteca E nem recana Põe livro na biblioteca Senhores jornalistas E é isso que acontece E falamos como A minha filha E traficante de droga Contra Contra a gente que conseguiu Que a gente que faz mal A vida profissional É isso que a gente que faz mal 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 Do que a gente que faz mal Não sei se que a gente que faz mal eu falei com ele ele falou que você escreveu a Radio Capital eu falei com ele dia tal dia tal eu falei com ele ele ganhou 250 milhões de sopa de João Bernardo Gomes dia tal dia ele falou com ele 700 milhões de sopa de pôdi para seguir domingo, meus frères depois dia tal eu pedi ele falou com ele ele ganhou 70 milhões ele ganhou uma bomba de carro ele ganhou de casa ele falou com quem está por causa mandou uma fatura ele falou, isso é verdade ele falou, não, desculpa mas é mentira ele falou, é ele falou, se ele falou, se ele falou ele falou, não, ele falou para não bater desigre por causa para não desacreditá-lo ele falou, ah, ele falou, bom, a minha entrega à Deus ele falou, não, minha consciência é só dormir, ele manda-me para ele desculpa, ele disse, monjas Eles falaram que eu não tinha que fazer isso Eles falaram que eu não tinha que fazer isso Ele falaram que a pera de noite Porque estava na sala de ti De noite de facto ele voltou a ligar No papilão mais de 30 minutos E contando onde o que a ruído Ele falou que tudo mal que a gente falou Ele escreveu na missão Ele manda noel, não carrega no telefone Não faça tudo só para chamar o nome Para não desacreditar Porque acabou buscado tudo colar de maneira Para dar o dinheiro, não nega Para virar no grupo, não nega Eu disse que as pessoas me disseram, eu disse que as pessoas não partiam, não partiam, não partiam, não partiam. Ah, eu risco. Eu disse na minha vida. Eu disse que 50 partidas, eu disse que não partiam. Eu disse que isso é, é religioso, é musulmane, Deus que eu me disse se você pedir desculpas à Tampurdao. Se você mesmo, Deus que eu estou a Tampurda, eu me encontro se serve. Se você confesse, eu me disse. Eu disse que não me disse que não, Então, os senhores jornalistas disseram que se puder buscar a causa, eu estou com o camiseta, porque eu tenho a causa de pegar. Eu fiz o contrário com a licenciatura. E com a licenciatura, eu falava, bom, aguarda, você vai juntar dinheiro para fazer o mestrado. Eu não vou entrar em nenhuma atividade, enquanto eu vou fazer o mestrado. Eu vou te interromper e só falam a todos os braços. Eu falava de sabão. Eu falava de sombra, mas eu não possoний ter a escolha a licenciatura. Ele não vai deixar o mestrado com a licenciatura. Ele falava, ok? Eu falei de sombra, ficou ok. Ele colocou um aeroporto que eu fiz o que disse. No outro dia entre as pessoas que estão inútil a droga, eleva a seu gabinete, que ela confessa cometer drogas nesse estômago, 50 cápsulas. Se você vos falar no bom, se está ali, é comprar baldo, é comprar Coca-Cola, que ela bebe, é comprar sabor líquido e dá-lhe. Conforme que ela não expulsar, ele está lá e ele está lá no Nacau. Que ela expulsar 50 cápsulas. Quando ela expulsar 50 cápsulas, minha filha me perguntar ali e falar não é gravada. Não acabou de expulsar, ele falou assim. Não acabou de expulsar, não podia gravar e falar assim. Nada que a sobrou, ele falou, ok. Ele fez tudo. Ele fez documento, termo de entrega de cápsulas. Seu chefe, porque ele me ensina aqui dia. Ele falou que ele acabou de aguentar mais se não vai encher. Ele falou que ele veio em casa. Que ela encontrou na zona judiciária. Ele falou que não é sem cápsulas. Para quem quiser servir isso? Não, isso é o que é o que é o que é. Fiju do Bacaristala. É ordenado. É prendido. Por sérgio vai para a polícia e para o ministério público. Por sérgio, polícia judiciária, vai para o ministério público. O magistrado, olha como ele tem elementos suficientes. Havia um chamado aqui na Procuradoria de Altura. Quando ele me falou que eu estava aqui, eu estava aqui com um calabouço. Quando ele me falou que o procurador estava falando com ele. Não, eu sou doutor Biaia, eu tenho informação que eu queria um órgão aqui. Ele me contava para as razões que eu queria. Ele convocou outros órgãos de policiais criminais. Quando ele falou que eu queria um órgão, ele me falou assim. Ele me falou que eu queria um órgão porque ele tinha uma polícia judiciária, que é quem olha. Que ele é brincadeira, que ele é castado. Que ele é tudo menos Estado. Polícia Judiciária, Serviço de Informação do Estado, Guarda Nacional, Ordem Pública. Cada mês estava assinta diante de elementos do Naubeis. Conta toda a atividade que ele fazia no país. A mentira, onde é que ele falou? Que brincadeira é essa? Onde é nossa soberania? Onde é soberania do Estado de Guiné-Bissau? Mas o que é que o Canadá nunca pode criar fórum interno de não sinta? Não vai até discutir nenhum problema. De que o Naubeis vai ser interperante do Naubeis. Conta tudo. E não sai relatório completamente distorcido com realidade. Não um belo dia. E convocaram discussão de plano estratégico. De tudo força de defesa de Guiné-Bissau. Na hotel Lisboa-Bissau. O que é que aconteceu? E convocaram tudo sociedade civil. Associação de sociedade civil. Eu soube como diretor nacional. E me chamando. Precisamente, eu quero dizer as palavras. Organização social civil. Que ele tem o papel. Sociedade tal. Que ele tem o papel. Ele falou assim, não vai, meu amigo, óbvio você. Ele falou ali, como se passou na Louvão que ele! Ele falou só, Matarriu, o que está acontecendo? Seu problema Kanar STEMrainculo, ина real pela força de segurança disse assim, ele falou Montenegro, ele não 발�andu a早票 das sociedades civis desses tempos silênios depois de 2 anos, queisson, que civilização, que o nosso AKA paperaste, que como judiciaireم. me falaram, alguma vez eu vou fazer isso no meu país? e falaram, não, eu falaram, mas o que é que manda agora eu não fazer? eu falaram, o judiciário tem que retirar nunca pode ser, eu falaram, mas e quem? não, barra, doutor eu percebi coisas, percebi essas coisas você é muito esclarecido, mas por amor de Deus não prejudica o ambiente porque já pagamos hotéis, fizemos desgastos gastos aqui, não quer que nos prejudiquem eu falaram, o judiciário eu não entro no profundo de apresentação quem que não fazia a apresentação? eu era uma menina ai ai ai, já não lembro o nome eu falaram, eu não faço a apresentação superficial eu falo, eu faço nota de protesto manda para o governo da Guiné-Bissau para ir mandar para o Noguiz porque aquilo é e pior falta de respeito eu falaram, mas sim senhor nem um polícia, nem uma autoridade que a polícia é eficaz, sem sociedade civil mas tem que o fórum não é que está discutido calque na sede o relacionamento entre o Ministério Público entre autoridades e o sociedade civil mas que na discussão no plano estratégico de que você viu a quem que sai se sai organizações criminosas então e esse que é o problema também que passa na judiciária a mim não é isolar ninguém a gente se entendeu como provavelmente a capa de india está com a perca a minha catada vou desculpar a minha catada está com o bandido a minha catada está com o antrus nunca a minha catada a minha catada está com o bandido a minha catada está com o comunidade internacional a minha catada está com o bandido eu falo a minha catada está com o bandido a minha catada está com o bandido a minha catada está com o antrus nada a minha catada está com o broca eu não poderia ter acordo com isso eu我觉得 eu não consigo todo órgão de policiais criminales eu não considerei eu acredito ele nem existe Comitê de Concertação Policial de Investigação Criminal. Eu falei ok. Lê com nota cinta na base. Na nossa sala de conselho. Discutir assuntos de segurança de Guiné. Assuntos só guinenses lê. Eu falei isso que não tem que fazer. Então, o que deve ser lê? Não sei se bem falar. O resto da União, tudo. Ah, quem disse que está no aeroporto? Tudo tem que ir à calabouça. Se não fichar coronel, que é comandante auxiliares que estão fichados. Você que é mais site. A mim ficou assim. Contrato, olha Lizzie à casa, Oi, você vaccine de seu filho? wzglê normal, se reteveu um aeroporto języh unatt Beyazônimo, ele falou aqui, ele falou, meu papo Wizardia com inclusive do trafico, eu falava com a mãe, eu vou colocar no telefone e mandar o dia, imagina que ele é contrário. Eu vou falar. Eu vou falar, então eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, porque tudo o que foi montado, eu vou atingir, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, mas papá, conta-me, meu papé, se eu vou envolver na droga, tráfico de droga. Eu vou falar, meu pai, eu vou falar ali. Eu vou falar, se prender traficante, vou ficar que ele expulsa a droga, tudo, vou la bala, vou fazer termo de entrega ao chefe, esse tráfico de droga, papá, meu traficante. Mas se esse que é tráfico de droga, papá, porque a minha traficante. Eu vou falar, bom, filho, esclarecido ou não esclarecido, conta com a minha cara, não dá nenhum apoio, tem hora que é que você é esclarecido. Eu tenho que fazer o meu alcalá, eu tenho que fazer o meu alcalá, eu tenho que gastar dinheiro para consultar advogado. Contra a minha filha ficheada, quem que servisse a advogada, se colegas que lhe anda, ele tem em casa, olha o doutor Ricardo, o papá, o papá, o papá, quem que a divulga para ele. e se a casa estava falando de seu pai de seno a falar de onde, não precisava nem do seu filho porque eles não conhecem o seu filho, seno nunca vai entrar no seno a mangue do funcionário da reportagem disse assim, essa é mentira, essa é boa desculpa a expressão, seno não vai entrar no seno que se chama, não vai sair do seu filho seus colegas falaram que não precisava nem do seu filho, não vai definir seno é requerir prisão preventiva o juiz fazia a coisa por excesso, o advogado entra com impugnação e requerir a criação entre eles com alguém acompanhado com droga o Ministério Público sinta quem representa o Ministério Público o juiz sinta, o advogado sinta o juiz punta aqui traficado não sei rapaz, ele fala assim não é, não é, não é, aqui dentro do aeroporto compreendido com droga ele toma droga no bumbum ele pergunta o juiz, o maestro, o fichado ele fala, o maestro, o fichado, o fichado ele fala, o fichado, o fichado, o fichado ele fala, oi, toma droga no bumbum ele fala, esse, ele fala, esse ele fala, esse, ele fala, esse ele fala, se tem quem que tratar humanamente, se o rapaz ele fala, contrapreendido o juiz também se vira o Camorre de Liga de Assi o Camorre de Sali o contador espanhol, aparentemente, o homem o homem, ele fala, o homem o homem, ele fala, esse o homem, ele fala, o homem não é, ele fala, lembrado o homem, ele fala, o homem o homem, ele fala, o que o homem ele fala? ele fala, rapaz, mas ele bateu a droga, não ele fala, não esse, ele fica comigo, até contra ele fala, ele me tira alzheimer, ele fala, não alguém que confessa de henn estás, ele a expulsa ou não me tire alzheimer para quê? ele fala, ele fala, ele ele disse, ele se expulsa, essa droga, tu Então eu entendi ele. Ele falou assim. Ele falou assim. Quem irá buscar aquilo? Ele falou assim. Chefe de rapaz. O que você irá buscar? Ele falou assim. 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 Porque ele inventa filmes. Ele inventa filmes. Como a minha filha participa na volta de missão no hotel. Sutar-lhe, pancadear-lhe Facile tudo para que ele pudesse ter dinheiro É para o que ele falou Pode ser a parte de gente Mas não tem nada Pelo contrário Contra a mim que vai expulsar Eu tenho fome Eu tenho só mil francos Mas eu tenho a mão de alguém E tem alguém que vai comprar E comprar a parte de gente Mas contra a boa Reconstituição Que é que reconstituição de facto Na direita penal Por exemplo, se alguém pratica Mas tem nenhum testemunho Ele fala Não, verdade, a gente que for a janela Entra, mas vai fazer Vou falar, não vai Fabiá-Souca, vai fazer Que ele é por banheiro Que ele é julgamento Se eleva aqui alguém E mostrar como é que for a janela Como é que entra Ele filma tudo Ele tem que irá procurar Que ele foi Reconstituição de facto O que ele vai fazer Reconstituição de facto O juiz paga aqui imagens Ele fala Que ele vai fazer O rosto do CNK saiu Ele fala O rosto do suspeito Que saiu Ele fala E saiu só O rosto De quem Prendu ele com droga Que ele vai confirmar no hotel Ele vai confirmar no hotel Que ele vai confirmar no hotel Que ele vai confirmar no hotel Domingo fala Que ele vai confirmar no hotel Traficante Guineenses Jornalistas Minha casa Nonde é que mora E casa de Dubi Único casa Que ele construiu Na minha vida Até aos Porque Aquila Que ele tem salário Se eu me conto Se eu me falo Eu falo Tudo Diante raça Nunca Pancalé É ilícito Para pôr na boca De minha família Por caminho Relicioso É isso que passa Com minha filha E os senhores jornalistas Então E tem muitas acusações Para virar de que Gente me sepam Vai nessa linha E já me encaram Vai na linha Gente Guinei A minha sala A minha sala A minha sala Sempre vítima De uma honestidade Porque Guinei A minha sala Gente Que eu sou honesto Não é para isso Gente Que eu sou honesto Não é para isso Nem Não é para o serviço Se eu sou honesto Nem Nem viajar A minha sala 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 Mais uma vez E isso que aconteceu Só para esclare-se Dê-me O que o presidente Fala Ele tem Duas horas Dei Para falar Ele tem Questão tribal No ministério Publico Quem é Segundo Você vai Conta A verdade Ele tem Questão tribal Ele tem Som Et Nia Tinti Dê-me Dê-me Todo lugar Sabe Eles Que tem Que Sala Que La tabá Se Bude E Caça Aqueles Não Não Tinha Problema É Infernal Vida Amiga Tinha Nome Que Tinha 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 Dessa 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 Tinha Ex Tinha 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 Nome Tinha Me Tinha 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 Prova Desenvolvimento Então Tinha Também, todos nós ganamos a fazer o que tenia para atrasar. Mas uma vez, o que nós vamos fazer? Porque quem gemachte a gente está na casa. A gente perde o calçado em mãos de gente. E pessoal está na casa. Quando estamos no ministério público, temos 2 meses que passem na banca de calabuz. Porque quem está fazendo o banca de calabuz? Nenhum se bosse no Kim O que é que ela vai? E aquilo que a gente se antecipa É falar que o Dr. Lubei não pode fazer Não tirá-la A mim não vai vender droga Não vai vender droga naquele tempo Quando a gente vir casa de Dr. Lubei Não convida jornalistas de Guiné Com sociedade civil de Guiné Não cria uma comissão Não vai vir patrimônio de cada Kim A gente tem que mandar bandido Sem casa com a minha casa e com a Sem amigas ou não ter recebido mais de quem Não convida todos os jornalistas Sem amigas ou não a cuidar da própria Televisão que é Bobai, bobagem, minha casa Dina que tinha visto só uma casa Ele é líder sindical Ele era funcionário Ele era funcionário A minha era magistrado Quem que tem esse lá no alto Mas ia entrar na magistratura Com o placar primeiro comigo E tem a casa de construção definitiva Se casa está na melhor qualidade Que mim Não é que segue dinheiro Se a mim está vendendo droga Vou imaginar Eu falo que a mim está vendendo droga Desde 2008 Mas a mim está vendendo Traficante de tudo Não está sendo traficante de tudo Não está vendendo O que é 2005? Imagina só Tela não tem uma boa casa Não tem uma casa Única casa que está construindo 3 anos E nessa fim? Não conto a você também Nenhum do silim Que tem uma casa Nenhumidade Porque a mim Se alguém botar assim Com o salário de justiça Não tem um conselho Que alguém está saindo nessa fim Não é que está falando Monte Cristo E tem um senhor lá E está falando Ele está vindo à casa E tem um conflito de treino Ele está vindo para um tantão oriental Tudo Então quem ganha a causa? A mim nunca pensava Que alguém vai dar um treino Um dia eu falava Doutor Biaya Antônia vem visitando Vim sábado Mãe Vim apresentar um garante E fala Bonha Esse que não vai pedir conselho Com o jurador Que não tinha ganho isso O que é que aconteceu? Eu mostrando um treino Tudo e acaba Me lembro E acompanhando E acompanhando comigo Então aqui não na falta Duas ruas para a estrada E fala E fala E fala É uma país Agora E fala E fala E a nossa E tal Ele disse Ah E isso E fala É É Eu não souberto E fala E fala E fala E fala E fala Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. A primeira vez, o que é que o Ministro construiu o Ministro? Porque se cumpra dinheiro. Todos pensam que o outro mundo pode fazer a gente. Se ele não tiver dinheiro, a gente vai fazer a gente. Deus vai fazer a gente? Deus vai fazer a gente. Como é que o Ministro construiu? Contra o número de procurador, entre o número de procurador de rádio república. o Tribunal de Sede é o condenador de Guiné-Bissau para indemnizar o menino de falso do presidente João Bernardo Vieira 8 bilhões de francos e feias a gente chega ali 5º e 5º a gente cria a comissão porque a gente cria na riba de que condenação não cria a comissão não lê que condenação, sentença do Tribunal de Sede não acaba não detecta mil e umas falhas jurídicas que é cometida não ataca que sentença não ataca a sentença o Tribunal cala, um mês, dois, mês, três é mandado só nota como a audiência de julgamento sobre que caso não aconteceu na dia tal mas é que respondi na senhora que sentença é que ela marca, é mas é que respondi de taxa também de como é certa que não contê-los porque se é casseta lá, é que não marca novos julgamentos não marca novos julgamentos não vai não tira lá não tira a condenação de 8 bilhões a 40 milhões e que já toque não negoziar e ele disse o problema senão não vai rar não vai conseguir que você canta a 30 milhões pra não pagar não vai ter razão depois, ele disse que nós falamos é a campanha se que ele disse Contra aquilo acaba Que dinheiro que eu pego Eu comecei a pagar material Um bocadinho, um bocadinho Cada fim de mês a gente está apoi Eu comecei a completar bloco, um completar ferro Eu comecei a trabalhar Eu imagino em 2008 Eu não comecei a pagar a parede Traficante burro Eu não comecei a pagar a parede Eu não comecei a pagar a parede Eu comecei a pagar a junta a junta Cada mês a gente tira um valor Eu pago a ferro Eu não comecei a pagar a junta Eu não comecei a pagar a junta Eu não comecei a pagar a junta Eu não comecei a traficante Eu não comecei a garantir Eu não comecei a confiança no procurador Ele contraria que procurador íntegro Que procurador incorruptivo Que procurador Determinado para combater o crime Ele não vai a quem do erro Então eu vou te dar Se não terminar Eu não comecei a pagar a junta Eu não comecei a pagar a junta Eu não comecei a pagar a junta Porque nota aqui o processo Liceça lá Esse senhor ali E tem uma sociedade civil Como espaço de consertação De sociedade civil E tem um ditado Que fala como Hora que caturidade de limbida Não é caturidade de papel Porque olha Presidente do sindicato Suspendido Eles iam papel lá Não Para nula aqui Que é de espaço Para suspender o procurador Esse calcular Não garantir contraditório E princípio básico De tudo Agora que eu vou abrir outra parte Eu vou abrir outra parte A partir de lá Eu vou ter feito o juízo Eu vou ter uma comunicação Ou um papel Mas aqui Nós não sabemos Que é o juízo Que é o juízo E falamos Como eu passei Na PSE Com muito orgulho Com muito orgulho E com uma orça E com um político Não conhece política Não é uma coisa Que é a gente Que conhece Doutor Biai Na política PSE É um comissário De Zona Libertada Antes de nós Sonhar Criação de pioneiros Na recepção De dirigentes Na Zona Libertada Lá com um comissário E a gente Nunca Motakan Que é a princípio A gente Está aqui Comissário Em nome No âme De flor De pioneiros Para assumir Mulher de funções No âmbro Para pionneiro Abel Adhassi Para assumir Mulher de funções No âmbro Para Jacques Para assumir Mulher de funções No âmbro Para ti De maneira Que 모�her Paraどう As fundações Cientières Quem já consiga da PSE Eu vou falar A comissária a Bina é como Sabina e a minha era diretor de campanha de Falcírio Nuno Vieira no programa das eleições, na Círculo XXIX a gente tem que ensinhar a potencialidade política e a minha era militante de PAZC muito mais querido na setora autônoma de Bissau último congresso com BAE e BAE 250 membros para a conferência regional de Bissau e vota na minha 225 membros e nula que congresso não repeti-lo mais e vota na minha 225 militante ela já te simonha cintana ela já te simonha cintana então não aprende-me na vida política a minha política com timbre mas quer que me guarde a na partida que tem que me despedir partido vamos falar então e agora política é que a minha habita não vai para a magistratura e a partir de que vamos falar não é que tem partido não é que tem partido nunca sale contra ninguém então senhores jornalistas é isso que não fala não acaba de falar boas porque aquilo outro não nunca pode falar aqui para ver o processo de investigação não fala boas só para você ver como é que a droga está tratada agora que é prendida nem que está chegando no ministério público próprio magistrado que está trabalhando no processo de droga é que está hoje a droga com o seu uso gosto como é que é tomar droga gente não te mande bandido a minha pera do bingo para mim só que ele foi infeliz porque ele te mande bandido mil e uma vez e que consiga apontar um ato de banditismo que a minha pratica a minha não está prejudicando o nosso país lá fora não está defendido o nosso país não vai comandar gente de que casa na conferência nem quem não dá o nome do país não vai te pê para mostrar como é que quer falar cabardado esse que é a imagem do país muito obrigado não fica ali se vota na pergunta bota só para facilitar sim sim sem apontar deixa eu só ver o meu gravador não não mexi boa declaração especial na grava da coisa para gravar não é que a minha matada gravador estudo para ali boa declaração depois procurador não não a problema é só um bocado chegar na declaração sim 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 a vontade eu sou quatro perguntas sim a vontade pode fazer pode fazer pode fazer que a gente se detira não é que na ronda manga de bilhões e camilhões contra nós como se a gente que manga de não chamar o nome assim é cura na entrada magistrado para falar que eu botei em paciência aquilo minha menina vou deixar ela não se vi que magistrado está falando isso com o procurador que agora não é meu papel comigo sou mãe que tem que mora e meu papel comigo é falar não não é só não é senão é esse que a surpresa para nós não é se pode interna fazer com esse eu vou te dizer sim a vontade a vontade foi acusado que o sindicato vai a devolvimento não só do quatro superiores do trabalho geral que é público que é trato de droga eu expliquei isso detalhadamente que aquilo se há maior falsidade possível é isto e neste momento esses magistrados já tentaram uma ação crime contra ela para provar no tribunal de relação envolvimento desses magistrados e eu disse e ele parece que está a serviço de terceiros que desconhecemos quem porque não é comportamento normal do magistrado eu gostava que confirmasse uma coisa há ou não um processo portanto que está a correr uma investigação para um alugado de cocaína apreendido no início de setembro claro que sim existe um processo e este processo existe um processo na verdade a entidade policial que apreendeu aquela droga é departamento de informação policial e investigação criminal que é de PIC mas iam na qualidade de procurador me comunicaram de apreensão ordenava eles imediatamente entrega de produto que é droga à polícia judiciária o processo passou na polícia judiciária ouviram os supostos envolvidos remeteram o processo ao ministério público mas de novo para mostrar a transparência no ministério público delegaram competência à polícia judiciária para aprofundar a investigação sobre essa matéria Enquanto o procurador geral que é publicamente na emissão preocupa-o esta violação do segredo de justiça que todos nós constatamos nas redes sociais porque inclusive pode pôr de segurança de pessoas em casa Ok e eu manifestei isto perante o próprio governo e disse a eles que claramente que o complicaram ou estragaram todo o processo porque o segredo do processo ou o segredo da justiça gravita a volta de duas situações fundamentais Primeiro tem a ver com a dignidade da pessoa humana Imagine que dizem falar não é traficante e falar não é traficante no fim Não se conseguia recolher nenhum elemento probatório para sua incriminação e este nome fica na mente das pessoas É prejudiciado para a imagem dela Segundo Há uma evolução tecnológica neste momento que quando é violado o segredo da justiça o que poderá acontecer é dissipação de elementos de prova o que dificultará o trabalho quer dos magistrados do Ministério Público quer também da própria Polícia Judiciária Nós manifestamos nessa posição ainda não tomamos nenhuma medida porque para não entender que estamos interferindo no processo No âmbito desse processo pessoas tinham sido torturadas psicologicamente detidos nove dias só para poderem acusar determinadas pessoas que eles querem atingir Aquilo não tem outro nome senão crime de sequestro qualificado Nós temos artigo 122 nº 2 do nosso Código Penal Nós estamos e também pedem que sequestraram tudo o que estou me deixando Vamos colocar tudo o que pode para colocar Não vou colocar questões meteorologia não fala não concorra não cria outra situação Coloquem as nossas questões o procurador irá responder faz a questão ele vai alencar as questões do Brasil Vamos 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 rápido para não perder o tempo O governo contra a corrupção não apresentou resultados nenhums por exemplo em três semestres não fechados Qual é o nível de corrupção neste momento? Mais uma outra questão Segunda questão Quando é que vai apresentar a lista das pessoas implicadas nas atividades ilícitas no trato de dólar Isso é alocar Mais uma outra pessoa Ordo Ordo e a pessoa o nome da pessoa O presidente da Comissão de Sindicatos de Magistrat alega que a decisão de desanulação da pessoa dele não cabe à competência do senhor procurador-geral da República Qual é a sua posição? Mais uma outra da pessoa O órgão em nome da pessoa Paraíba-se a razão mais sindicato de Ministério Público pegou em missão para poder facilitar a investigação da atual cenário de drogas e supostamente já dá logo 600 quilos por desviado O que é que a seguir esse partido? E outro assunto Projeto da República João Maranhão Ministro do Interior Sr. Procurador Tendendo a medo de desanulação de boa função de aço de magistrado por de missão assim soma da organização de espaço de consertação da organização de sociedade civil e também por de missão de função profissional de investigação O que é que o senhor procurador acha que o seu nome foi chamado nesta questão de drogas Há informações embora não apuradas que indicam que no momento da partilha o senhor recebeu 25 kg Como é que explica o que é que o senhor mais uma outra tradução em órgão Vamos Não, já que só em órgão A merda-se agora os colegas do Grado Nacional O sindicato opusou o Procurador de Alta República de decidir a cabecinha que obstaculiza ou põe a causa ou não da instituição Que apreciação quais as a relação à obstaculização Mais uma outra pessoa Quem queira colocar a tradução por lá Essa é a primeira fase Não há questões a colocar Não há primeira ou segunda fase Coloquem-se O que quiserem O Procurador responde A compreensão de alentrante Mais um ministro Aqui é a comissão de vídeo de autoridades sociais E vai acreditando em conta na carta do programa de quantidade de quilo O que eu vou lá fazer com as agentes que tomam o nome da áudio supostamente Essa é a primeira lenda que eu acho que eu vou lá Vou deixar 20 carros que eu vou lá Não há questões A colocar O jornal ou democrata Ponto a nível de corrupção de 2017 a agremissão Onde é que figura a agremissão? É prova inequívoca de facto O nível da corrupção na agremissão está muito elevado Muito elevado O importante nesse momento é o envolvimento de todos nós para combater a corrupção E nós somos determinados Para isso Agora Dizer lista dos que estão envolvidos no tráfico de droga Eu não sei Se existe uma lista para divulgar Quem são traficantes de droga Isso devem perguntar o presidente do sindicato Por que ele acusa as pessoas de que são traficantes Cabe ele dizer quem são essas pessoas Em que circunstâncias envolveram-se no tráfico de droga Em que momento Onde E como Porque é fácil de acusar Só que eu não conheço a agremissão Eu até pergunto a mim mesmo Será que há uma doença Há uma doença na agremissão E as pessoas mentirem Há uma pessoa de fofoca Há uma doença de fofoca na agremissão Dá para perguntar Agora Cabe o presidente do sindicato Que eu penso que ele vai aprovar isso perante o tribunal Porque já Há ações que deram entrada Neste momento No tribunal de relação Porque ele tem fórum especial Na qualidade de ministrado Na primeira instância Se cometer o crime Só pode ser Resulgado Ou investigado No tribunal de relação É o que está acontecendo Neste momento Segunda questão Vamos avançar A jornalista Da RDP Esqueci o nome Disse que O presidente do sindicato Drobase Alega que a sua exoneração A sua suspensão O termo Correto da suspensão De suas funções É ilegal Que comentário O que faz Senhor jornalista Dinâmica Do ministério Público O conselho Superior Da magistratura Do ministério Público Reúne Três em Três meses Por isso Há atos Urgentes Que o ministério Público O procurador Pratica E leva O conselho Para efeitos Da ratificação E a mesma Coisa que acontece Também com Supremo Tribunal de Justiça Que O presidente Não é Suspendeu Os uís Que emitiu Mandado de soltura Por que Que o sindicato Lá não fizeram Barulho Por isso Dá para perguntar Será que O nosso sindicato Não é O polo Dos traficantes Do ministério Público Dá para perguntar Isto Porque se não Fosse assim Lá No Supremo Tribunal Não há barulho Foram falar Com o presidente O que aconteceu O que aconteceu O presidente Explicou Lá no Ministério Da Justiça Foram falar Com o ministro Para saber O que aconteceu Por que Que o nosso sindicato Não pode ter Essa sombridade De vir falar Com o procurador Geral da República Saber o móvel Da suspensão Da magistrada Por que Só é aceitável Porque provavelmente Estão lá Como polos Dos traficantes E das organizações Criminosas Que estão Destruir Esse país Eles estão A serviço Dessas pessoas Por que Se não fosse Isso O que é Que custa E eles Passaram No gabinete De procurador Geral da República Para explicar Perguntar O procurador Por que Da suspensão Da magistrada Vamos explicar Nós não temos Nada a esconder Senhoras Oralistas Não temos Nada a esconder Absolutamente A nossa atuação Mantém transparente É que distante A partes processuais Isenção Imparcialidade E a independência Uma outra Questão Foi colocada Em língua Criola Cigar O Prêmio Cigar Alessandro Manci Falou em criolo Procurou Geral da República O que é que está a achar Espaço de concertação De organizações Pedido Para ir demitir Disse funções Para poder facilitar A investigação E mais uma outra Coisa Isenorações Com a produção A excelência Senhora Presidente Da República Fascinam Em momentos Certas figuras Ministro interior Secretário Estava de Ordem Pública Sei que ela Cai cada tem Se esse lugar Polistém Causa Uma terceira Questão Que colocaram Recentemente E de questão De rede social De que passa A informação Supostamente Estão a 25 minutos Ah Você tem A primeira Questão Para responder E fala A dimissão Para poder facilitar A investigação Ok O sindicato Pedindo a dimissão Para poder facilitar A investigação E pensa assim Que ela é tudo Procurador Na dimitiva E manga De gente Na dimitiva E que é Procurador Que está fazendo Investigação Nem procurador Que está mandando Investigação E bom Para a gente Sebe com Muita confusão A gente está na mente E está a pensar Com Não Procurador Que eu faço esse Às vezes Tem decisões Que tem tomado Para o magistrado Porque o magistrado Que é obrigado Não Consultar Com o procurador De decisões Que não toma Ele é livre Nesse processo Se que assim Justiça Que tem Se decisão De magistrado Se é dependente De vontade De procurador De gerada Da república Senhores jornalistas Isso é tudo Isso é tudo Menos de justiça Que a comandante Reclama Independência Mesmo Que está na lei Quer na Constituição Quer na lei Orgânica Do Ministério Público É falar Com o Ministério Público Uma magistratura Hierarquizada Isso deve ser Corretamente Interpretada Não é dar Ordem Magistrados No processo Não é Não Procurador Que por Ordem Magistrada Não precisa Falar Assim como não Fazia Ou assim como não Fazia Não Na questões Técnico-jurídicas E que até Hierarquia Nonde é que Hierarquia Está na Ministério Público Senhores jornalistas Que a gente Está a interpretar Mal Procurador Gerada De pública Nos termos Artigo 12 De lei Orgânica Do Ministério Público E tem a Competência De emitir Diretivas Circulares Por exemplo Não emitir Manga de Diretivas Circulares Contra Não Passa E contra Anabim Também Não Começam A emitir Por exemplo E tem Uma interpretação Diferenciada Do artigo 168 Do código De processo Penal Outros Entendem Detenção Está a Contagem Prazo Massa De prisão Preventiva Outros Entendem Não E Está a Contagem Só Or Cagem Condenado Aí sim Procurador Geral De República Então Faça Uma Diretiva Cale Que Nascer Doutrina Que Magistrados Do Ministério Público Nascer Aí sim A partir De Polação De Diretivas Circulares Todo Magistrado Do Ministério Público É Obrigado A seguir Que Doutrina Para Bia De Que Para Bia De Unidade De Ministério Público Para Bia De Defesa De Interesse Público Porque Se não Diversino A Doutrina Não De De Causa De Interesse Público Que Nen Define Procurador Cata Orden A Ninguém Por Isso Magistrado O que Fasse Contra Que Processo Fazia Magistrado Doutor Mariala Que Ia Adjunto De Gabinete De Combate A Corrupção De Ministério Público O Presidente Fala Como Cria Gabinete Para Contra La Droga Coitadinho Alguém Sede Magistrado Tem Competência De Conselho De Que Cria De Competência De Trabalho Que A Contra A Contra Proc A Contra La De Droga Claro De Cuma Gabinete De Luta Contra Corrupção Que A Niveau Internacional E Tem Sobre Dependência De Procurador Geral De República E Cria Que Fala Lê Que Fala Então, não se preocupe com isso Segundo, se preocupar com o Saïd Senhores jornalistas Eu acho que o presidente do Saïd vai falar sobre o brigado Porque ele vai falar sobre Se tem alguém que tem favor de Saúli Ele vai falar sobre o presidente Você não vai falar? Eu não vou falar sobre A quem tem voluntária A quem tem pensou A gente pode se arrumar Eles estão a decidido Que sou eu sou eu Eu sou eu A minha diretor Mas a gente não vai ficar Colocamos Eu nunca mais não vou falar Então eu vou falar Eu sou eu Como a gente está Somada por 12 milhões de ceradaão Então eu vou falar sobre a brigada E ele vai falar sobre Que alguém entender Que alguém te ensueira 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 Que se ensueira Sem precisar preparar Mas enquanto não está ali Ele tem que vigorar no país Enquanto não está ali Ele tem que cumprir Doa a quem doer Diga que entende como Diga que ele sai E cabe o presidente da república E por ele falar do Dr. Biaçay Não vai sondar a mão, fala a sua excelência Muito obrigado, para a confiança com o tempo a mim Não é determinado tempo Porque a gente tem que puxar na cabeça como A pessoa que tem que ficar ali Sem substituto na outra área Esse é o lugar de todos os guineenses A gente tem que sair Amanhã é Antônio, depois é Bimbunde Outro dia é Bimamadou, assim eu soube a mentir Não pode pensar como o presidente Ele não quer tirar, não Se o presidente não tem que ter confiança Ele é livre Mas a minha garantia que o guineenses A prova não é senso na tribuna Tudo o que é acusado Não é parado na tribuna E eu tenho que mostrar provas da tribuna Minha envolvimento Porque a gente tem que Que eu quero Minha dignidade Construir minha dignidade Trinta anos de sacrifício Nega Entra na tudo o que é que Malandrasa Nega Nega Não sofrer fome Não sofrer falta de roupa Não sofrer falta de ter vida de luxo Nega tudo Não sofrer falta de dignidade E não sofrer falta de dignidade E não sofrer falta de guerra Então E a gente que não tem que ter E tem que provas 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 Como é traficante E tem que provas Como é comandante Des esquadriles De que não tem que provas E tem que provas E tem que provas Que você quer Todos os ministérios públicos Que sejam lá Todos os ministérios públicos Que sejam lá E tem que provas Primeiro caro Que sejam lá Isso é o sindicato Salário que o magistrado Que sejam lá Isso é o sindicato A la president De Zuma Ficou mori A altura como Presidente Dí Sindicato A altura De que a gente vai ter Minha casa E a gente vai ter Minha casa Ciêpa E a gente vai ter Minha casa E a gente vai ter para houver uma mão para investir em casa, amanhã não me levou a grãva, não vai de dinheiro ou não, não vai falar dessa? Você tem que 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 falar dessa? Eu prefirico viver com as condições de apontar o dinheiro pra ficar bem com os filhos, e se ela entrar, não éastics pra viver com os salários. E é isso que acontece. Sim? É mais uma outra questão. A Matilhani Kandé TGV pergunta a mesma e fala supostamente e na parte em como o PGR terá recebido 25 kg de um pouco. O que que ele acha que o nome dele foi chamado das pessoas? Não. Por que que eu acho disso, senhores jornalistas? Eu vos disse claramente eu sou pedra na sapate de muitas pessoas nesta guinemica. Só pedra de sapato. Porque comigo a manobra de tráfico de droga, a manobra de dilapidar dinheiro de Estado será muito ínfimo. Eu sou um obstáculo para eles. E saibam disto. Sabem como é que funciona a organização criminosa? Quando chegam num país o que que eles fazem? Tentam dominar os responsáveis de repressão criminais. E quando não consegue dominar qualquer responsável eles pagam as pessoas para denigrir imagem dessa pessoa. É o que está a acontecer. Aqueles magistrados que foram chamados que são chamados nesse caso, são grandes magistrados desse Ministério Público. São os melhores trabalhadores desse Ministério Público. São os mais dedicados desse Ministério Público. São os mais empenhados desse Ministério Público. E eu, quando chegava cá em 2017, o presidente do sindicato o que é que me dizia na altura? Ah, não, procurador, aqui há meninos bonitos. Há meninos bonitos, não sei o quê. A minha resposta foi assim. Para mim, não há menino bonito. O meu menino bonito é quem trabalha, quem cumpre com os seus deveres. Daí que, também para sermos sincero, quem trabalha e quem não trabalha, se houver benefício, será que a repartição tem que ser igualitária? Isso é violação do princípio de igualidade. Porque o princípio de igualidade é tratar iguais os que são iguais, tratar desiguais os que são desiguais. Isso que é a vertente material do princípio de igualidade. Por isso, eu estou à vontade. E eu sei que esses pessoas estão a fazer tudo isto para que o presidente pudesse afastar do tribunal do Ministério Público e faça o que lhe apetece. Eu repito, perguntei, o tal advogado que passou com a como advogado, o que aconteceu com ele? Eu não vou dizer. Pergunte a ele. E ele sabe quem são perturbadores desse Ministério Público. Quem é que estão cá a serviço de certos partidos ou de certas organizações criminosas? Eles sabem. Mas eu vou desmantelar isso. Sim. Mércio, a pergunta foi respondida, mas colocou um novo mandato. O sindicato acusou o de Coman, supostamente, há um encabecilho, daquilo quadrilha. E eu vou estar juntando aqui a última questão. De que falar, vou invocar na declaração do Coman, e tem gente que está atuando o componente do Tribunal do Ministério Público, só por conta que ele é cálculo. Tá bem. Mas se falar só, respondendo à questão do senhor jornalista, de que a nós não está com consciência tranquila. Por isso, nós não pedimos. E não falamos de uma reunião de alto nível. Se eu falar sobre os processos, são segredos. Nós não podemos fazer muita coisa. Nós contamos na reunião de alto nível. Nós pedimos para criar uma comissão, para investigar o patrimônio do Dr. Bial. E para investigar, o patrimônio do que nós estamos acusando. Nós não sabemos como nós estávamos na mansão de Bissau. A mansão de Bissau? Para não fazer declaração. Digo, mas tudo o que a comissão vai olhar no nosso patrimônio. O que a coisa não é? O que a coisa não é? O que a coisa não é? O que a coisa não é com o nosso rendimento? Vai perder a favor do Estado. E a minha está disponível. Enquanto, a gente faz isso para ver de quê? Para perturbar, porque a gente não tem informações exatas. Não tem. Não tem as fontes internacionais. para as drogas. E a minha que conta a gente com uma droga, não tem muito cuidado. Não tem muita gente na terra para ficar atento. A minha. Tem conta a gente que escala marcas de drogas que a gente tem. Não conta a gente que diz como é? Para informações em canais internacionais, a gente tem três marcas de drogas. A gente tem RELAX, a gente tem CAT, a gente tem um som com o TENEM e mais uma imagem de cavalo marinho. A minha que passa tudo por isso as informações de Guilherme Saúde. Mas a gente se perturbar, isso não é momento que a gente que combate contra a droga, suspende-lhes, feche-lhes, traficantes ficam à vontade. E que procuraram o que estava prendido, não? E que procuraram o que está sendo treino? É comandante a falar com órgãos de polícias criminais e braços armados do Ministério Público. Que lá tinha que falar mano militar. E braços armados do Ministério Público. Eles que estão sendo treino. Que informação, a minha que passa eles. E contra a gente tem aqui informação para a experiência própria. Não comunica a Judiciária. Não comunica a Serviços de Informação do Estado. Nem o Judiciário, a Cacibicuma conta que elas, que elas estão em Cacibicuma, a Judiciária estão na treino. Não comunica a Departamento aqui de PIC, do Ministério do Interior, nem que elas estão em Cacibicuma, a Judiciária estão na treino. Nem é Cacibicuma a Serviços de Informação do Estado que elas estão em Cacibicuma. Aquilo é para ver de quê? Não está comando a Cacibicuma, não está com calça de índice. Para ora que esse Ministério faça maladriça para aquele outro olhar. Se ele me ciba droga, não monta tudo o esquema. Para que eles conta o que é que é isso. Mas não se viu que é que é isso. É pensando o que é assim. Não sabe muito bem o que é que é isso. Não sabe o que é que é isso, mas está enganado. Ninguém quer ter intimidade Não passa de intimidade Nós temos 60 anos de idade Ninguém quer ter intimidade Não Quer que não tenha medo de nossa vida Para que não tenha um problema com Deus A menina se Guineve Sao tudo fala Biai traficante Mede só Deus para Deus Se Deus quer ter traficante Só Deus Se Deus quer ter traficante A menina está com consciência tranquila Se Guineve sao tudo A menina está com consciência Deus quer ter testemunho Não tem nada Não tem nada E quanto ao tribalismo Eu sou uma tribo Porque uma tribo que está feita Outros até que não tem nada ver Mas Senhor jornalista Fazer investigação O que é que nós nos ministérios públicos Se o tribalismo é? Que é que todos nós nos promovamos? E que tem Vai nascer linha O que é que eles nos ministrem? E por que tem que abrir guerra? E a menina tem nome E a menina tem nome E a menina tem nome E a menina tem Mas sempre me fica tranquila Porque a menina não tem nada Não tem medo A nada Não tem nem Não tem nenhum jornalista A menina tem jornalista E é que uma neta Na jornalista de investigação Vou investigar Porque eu vou saber Vou investigar A menina lança rap Vou vai investigar Vou perguntar agora se que estão tribais com ele e se que mesmo grupo que tem sentimento religioso porque isso eu não acabo de falar contra mim não é aqui alguém quem tem que me ligar mas não é aqui porque ele faz o direito islâmico mas não é ele não pode fazer justiça para aplicaçaria não, mas eu não preciso de gente íntegros gente honestos gente isentos gente com medo de Deus eu não sei como fazer coisa mas Deus não é hoje precisa de gente perto de mim para fortificar também para tudo o que é que nós fazemos para ser de acordo com a religião e para acordo com lei nada é que nós fazemos fora de lei nada e tem mais outra pergunta eu pensei em tudo agora é a minha a Obrigado.